DJ Evandro Marley, o DJ da sequência diferenciada do reggae Oh, número 1 Tomando o DJ Evandro Marley, definitivamente o garoto que é atrás da cidade Vamos lá DJ Evandro Marley, bota mais uma pedra Mostra como se faz uma boa sequência Boa sequência I wanna kiss and caress you girl, cause you're the one that rockin' my world I wanna love you every night and day Oh, girl, you hear what the rockin' say Evandro Marley, o DJ da sequência diferenciada do reggae Oh, número 1 Tomando o DJ Evandro Marley, definitivamente o garoto que é atrás da cidade Cause you're so nice and warm, yes you're sweet and charming DJ Evandro Marley, Evandro Marley, o diferenciado na sequência I wanna kiss and give you my hugs, yes you're a ninja sent from above I wanna hold and feel up your fat big boom boom And give you two slump and your fat boom boom Comandando a sequência pedra da cidade I wanna kiss and caress you girl, cause you're the one that rockin' my world I wanna love you every night and day Oh, girl, you hear what the rockin' say Vamos lá DJ Evandro Marley, bota mais uma pedra Gimme, 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 Que me, que me, que me, que me, lorina Eu quero você